Olá, seja bem-vindo ao Ouro Fino em Campo. É época de estação de monta em bovinos e hoje no programa você vai conhecer a história da linha de reprodução Ouro Fino, quando ela surgiu, quando foi construída a fábrica. Está imperdível, não é mesmo? Então, vamos começar? A gente começa o programa de hoje falando sobre cavalos, só que dessa vez não é sobre animal atleta não. O destaque é cavalo que ajuda na lida do gado. Para poder ter um bom desempenho, o equino deve receber alguns cuidados especiais antes, durante e depois das atividades. Veja quais são. Mais um dia de trabalho na fazenda. Rotina intensa que precisa de um preparo logo pela manhã. Primeiro o tanac escova os pelos e limpa os cascos de Atlântico. As sujeiras são retiradas para evitar lesões. Em seguida, o cavalo recebe a cela e a embocadura. Está pronto para a lida. Muito importante para a gente. É um amigo da gente, eles. Na parte do trabalho no campo. Mais parte do trabalho de vocês, né? Faz, faz. Muita parte. É a ferramenta essencial para a gente trabalhar. Sem eles? Sem eles a gente não conseguiria fazer o trabalho no campo. Equídeos como Atlântico fazem parte do dia a dia das propriedades rurais. A tropa brasileira de equinos, moares e asininos é de aproximadamente 7 milhões de animais. A maioria trabalha para deslocar o gado de um lugar para o outro ou na organização do manejo. Mas durante a partação ou até nos momentos de descanso, os animais podem se machucar. A égua princesa enroscou-se no arame. O animal que era o pasto limpinho, tinha a cerca, mas o animal que se machucou no arame. Farpado. Ou pode ser que assustou à noite, peitou na cerca e acabou acidentando. Machucou muito? Machucou muito. Animal que cortou para o lado de fora e para o lado de dentro da perna. Na época do acidente, o tratamento da ferida foi feito com antibiótico Penforte e PPU. Hoje o capataz continua os cuidados com a limpeza do machucado, com água corrente e sabão. Seguidos de aplicação do repelente cicatrizante Mata Bicheira Vingador. Por isso é importante você estar acompanhando e observando todos os animais. O mais rápido possível. E quanto antes, melhor. Ele recebeu a égua na manhã seguinte, já como ele relatou, toda enrolada no arame, ele já fez a aplicação do Penforte e PPU, já por tratamento prolongado. O Mata Bicheira Vingador, nessa fase que a gente está, ele vai servir para auxiliar o processo de cicatrização e também como repelente. Então, para impedir que uma mosca ou algum inseto pose sobre essa ferida e atrase o processo de cicatrização. E chega ao fim mais um dia da dupla Tanaka e Atlântico. O peão tira os equipamentos e leva o cavalo para o banho com sabão branqueador. Mais do que beleza, o cuidado é importante para o bem-estar do equino. A gente dá o banho para limpar o sal do corpo dele, tirar o cansaço. A gente olha também a parte muscular para ver se não tem nenhum machucado, uma lesão nele. Tanaka também pressiona a musculatura do animal para verificar as dores. Atlântico não apresentou nenhum problema, mas em casos de inflamações usa o Maxicangel. O Maxicangel é um anti-inflamatório e ele tem uma vantagem, principalmente para quem está no dia a dia do campo. Ele não precisa nem de agulha e nem de seringa. Ele é aplicado diretamente na boca do cavalo. Então, é um medicamento que eu tenho que ter na minha farmacinha de emergência. Machucou, teve uma pancada, ou mesmo em caso de febre, Maxicangel. Super prático e para o dia a dia do cavalo, para o dia a dia do cavaleiro que trabalha com o cavalo, manejo excelente, sem necessidade de estresse. E lá vão cavalo e cavaleiro descansarem. Amanhã é outro dia de trabalho na fazenda. Se você curte assuntos técnicos, dê uma passadinha no nosso blog. Anote o endereço www.ourofino.com.br Lá você encontra artigos sobre bovinos, equinos, aves e suínos. Agora é a época de estação de monta em bovinos. Por isso, é uma boa hora para falar da linha de reprodução da Orofino. A história dessa linha começou em 2006, com a realização das primeiras pesquisas. No ano seguinte, a fábrica foi construída, sendo a primeira do segmento de hormônios no país. Desde então, o homem do campo tem à disposição soluções e serviços de qualidade para a reprodução dos animais. Veja! Música Produzir mais com menos. Esse é o objetivo da pecuária moderna. Em busca de aumentar o número de prenheses e de melhorar a qualidade genética dos rebanhos de corte e de leite, produtores em todo o Brasil investem em tecnologias de reprodução bovina, com a linha da Orofino. Vamos querer aumentar em produtividade, então também vamos ter que aumentar em rebanho. E a linha reprodutiva está ajudando muito nessa parte, na IATF, para fazer essas partes de prenheses. Os pecuaristas têm à disposição, para o manejo reprodutivo na propriedade, o Sincrogeste, dispositivo intravaginal de liberação lenta de progesterona. O produto faz a diferença em protocolos de IATF, inseminação artificial em tempo fixo. A partir do momento que nós passamos a usar o Sincrogeste, nós conseguimos notar uma redução muito significativa nas taxas de queda desse dispositivo. O que facilitou muito o nosso manejo, porque caindo menos, a gente não tem que contar com o imprevisto. A gente já sabe o que vai acontecer, o que a gente pode prever e o que a gente vai trabalhar. Nos últimos anos, a Orofino ampliou a linha de reprodução e trouxe ao mercado produtos como o Sincrocil, indicado para sincronizar o sil de vacas. A confiança no uso desse medicamento vem pelos resultados alcançados no campo. Os produtos do Orofino hoje são produtos de excelente qualidade, é uma segurança. Outro produto importante da linha de reprodução Orofino é o Sincro-ECG, hormônio que aumenta a capacidade ovulatória de fêmeas bovinas. Estudos do ECG foram conduzidos pela Orofino em parceria com a USP de Pirassununga. Em lotes com uma condição corporal deficiente, em lotes com vacas em anestro, a gente vai perceber um incremento significativo, com custo-benefício muito bom, introduzindo a ECG no protocolo. Com o auxílio de uma equipe de assistência técnica altamente capacitada, a linha de reprodução Orofino comprova a eficiência no campo, gerando lucros aos produtores dos quatro cantos do Brasil e até em países vizinhos, como a Bolívia. A empresa Orofino sempre vem nos trazendo novidades, trazendo resultados de outras fazendas e isso nos faz não se acomodar com o que temos hoje, sempre buscando ser um pouco melhor a cada ano, porque são parcerias assim que vem nos mostrando que podemos, com o implemento de mais alguma coisa, mais alguma ferramenta nova ou aperfeiçoamento da que já usamos, ser cada vez mais eficiente. Vamos saber onde a Caravana Voz vai estar amanhã? Você de Goiânia encontra a ação nas revendas Boi Agro e Boi Forte. Quem é de Santo Inês, no Maranhão, pode saber mais sobre o portfólio dos produtos da marca Voz na Limeira e Limeira. Mais informações sobre o Voz, acesse o site que aparece na sua tela. E a seguir no Orofino e Campo, você vai ver a importância de investir na biossegurança das granjas de suínos. Não saia daí! Do nascimento ao abate, ou reprodução, garanta proteção para toda a vida do seu rebanho. O programa sanitário Voz respeita cada fase do animal, com as soluções adequadas para o controle parasitário e o manejo inteligente. Programa sanitário agora tem marca. Voz, seu rebanho em ótima fase. Implacável contra bicheiras Vulminante contra larvas de moscas Cicatrizante Econômico Funciona até de cabeça para baixo Todo mundo conhece Todo mundo confia Lepesid É o bicho contra bicheira Olá, produtor de leite todo o Brasil. Por causa da IN62, ficou obrigatório ter baixa contagem celosomática dentro da propriedade, o seu leite, com melhor qualidade. Por isso, produtor, está na hora de investir na vacina Machplus BR, a única que diminui o excesso das suas vacas. Você vai encontrar esse produto nas melhores revendas do Brasil. O resultado é mais leite com melhor qualidade, o que significa mais dinheiro no seu bolso. Mais informações, entre em contato com a gente, através do 0800. Quem já tratou milhões de hectares, já provou do que é capaz. Brilhante BR, o inseticida da ouro fino com alta eficiência no controle às lagartas. Age por ingestão ou contato nos vários estágios dos insetos. Ovo, lagarta, adulto, um produto brilhante até no nome. Brilhante BR, o que é do homem? A lagarta não come. Uso exclusivamente agrícola. A gente está de volta. A biossegurança é um tema importante na suinocultura moderna. As granjas precisam cada vez mais investir em medidas para bloquear a entrada de bactérias nas instalações. O único descuido pode comprometer toda a produção e trazer inúmeros prejuízos à atividade. Animais saudáveis, produção em alta, lucro para a propriedade. Mesmo com bons resultados, é importante estar atento aos fatores sanitários. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi diagnosticado numa granja, em 2013, o primeiro caso de diarreia epidêmica suína, conhecida como vírus da PED. Desde então, essa doença avança para outros países, como Canadá, México e Colômbia. Normalmente, uma granja infectada, ela passa seis a sete semanas até passar o surto e os leitões nascidos durante esse período morrem todos. Então, o impacto econômico é extremamente grande. Apesar do vírus da PED não ter chegado ao Brasil, suinocultores brasileiros passaram por desafios nos últimos anos. Casos de desenteria suína, diarreia causada por bactérias, trouxeram prejuízos como a baixa conversão alimentar e a redução no ganho de peso dos animais. Realmente, a conscientização do produtor da necessidade dessa biossegurança, representado, como eu falei, no caso de quarentena, mas não só a quarentena, porque depois dessa contaminação inicial, a contaminação lateral foi possível de vizinhos. Para evitar problemas como o vírus da PED e desenteria suína, a biossegurança das granjas é fundamental. Apesar de já serem adotadas medidas tradicionais para evitar a entrada de micro-organismos, segundo Nelson, as granjas precisam estabelecer regras no contato de seres humanos com os animais. Muitas granjas no Brasil ainda não estão muito preocupadas com a questão de cercar a granja, de ter banheiro, de respeitar a entrada de pessoas, de trocar roupa, trocar calçados, tomar banho para entrar na granja e limitar ao mínimo indispensável as visitas nas granjas. E uma última informação. A última etapa do Circuito Expo Corte 2014 acontece até amanhã em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. No encontro, você fica por dentro das principais tendências no mercado de corte. Para saber mais informações, acesse www.circuitoespocorte.com.br. Hora de saber o que foi destaque no programa de hoje. Você já sabe, mas não custa lembrar. Siga as doses e as recomendações de Bula. E amanhã é dia de Sem Dúvida aqui no Orofina em Campo. O tema vai ser cavalos. Não perca, as dúvidas podem ser as suas também. O programa fica por aqui. Amanhã você é meu convidado especial. Te espero. Tchau! E amanhã você é meu convidado especial.